Música 6h44, o Tribunal de Justiça aqui do Estado vai realizar até amanhã, sexta-feira, o mutirão do júri. É uma semana voltada para agilizar vários processos judiciais. Nesta terceira edição foram pautadas 170 sessões. O objetivo do mutirão é julgar casos de homicídio e feminicídio que tramitam nas varas do Tribunal de Manaus. Nesta edição, as sessões acontecem em 17 auditórios de diferentes lugares aqui da cidade. E para dar apoio aos juízes titulares de Manaus, o Tribunal de Justiça convocou juízes de comarcas do interior do Estado. Processos que entram têm que ser julgados e sair com alguma resposta do Poder Judiciário, seja pela condenação, seja pela absolvição. No total, 24 juízes estão trabalhando na Semana do Esforço Concentrado. E uma das convocadas para dar esse apoio é a Priscila, juíza da comarca de Itapauá. Existem juros que se prolongam durante um, dois, três dias. Então, assim, é difícil a gente conseguir dar uma maior salariedade. Então, é muito bacana essa iniciativa do Tribunal de reunir vários juízes, vários promotores, defensores e advogados para que a gente possa dar um maior andamento a esses processos. As sessões acontecem pela manhã e tarde e encerram nesta sexta-feira. A falta de investimento e de infraestrutura preocupam os empresários do transporte hidroviário aqui no Amazonas. Aqui na nossa região, todos sabemos que o principal meio de transporte é pelos rios. Mas o que se vê em muitos municípios são ainda portos em condições precárias. Com rios que correm por toda a Amazônia e transportam aproximadamente 10 milhões de passageiros ao ano, o transporte hidroviário sofre com a falta de investimento. De acordo com dados do setor, o Brasil recebe centenas de cruzeiros e exporta quase tudo o que produz por vias hidroviárias. Mas tudo isso representa apenas dois terços do potencial hidroviário do nosso país, uma situação que se repete em nosso estado. O principal problema da navegação brasileira é a falta de investimento em infraestrutura. Se comparado aos demais modais, aquilo que o governo destina de recursos para a navegação é o mínimo possível. Segundo o dirigente, muitos amazonenses não conseguem exercer o direito de ir e vir exatamente pela falta de investimento nesta área estratégica. A navegação na Amazônia, temos pouquíssimos recursos ainda destinados para o rio Madeira. Para os demais rios dessa região, desconheçam qualquer investimento. Como em várias localidades do Amazonas, o principal meio de transporte é o rio, o deslocamento e abastecimento de muitas comunidades ribeirinhas dependem desse sistema. Mas o que se vê nos municípios são portos em condições precárias. Primeiro, nós não temos hidrovias, nós temos rios navegáveis, que não são hidrovias. Hidrovias precisam de balizamento, hidrovias precisam de dragagem, hidrovias precisam de, vamos lá, um policiamento. Mesmo com o investimento caindo, o volume de cargas transportadas só cresce. Para se ter uma noção, as vantagens de se transportar por meio de embarcações é muito grande. Um comboio de quatro barcaças é capaz de transportar carga equivalente a 2,9 composições férreas de aproximadamente 30 vagões cada, ou 172 carretas. Mesmo com toda essa vantagem, outro problema da área é a falta de segurança, que deixa os empresários e até mesmo os usuários preocupados. A situação é muito crítica. Sabe-se dos rios, sabe-se que são navegáveis, mas ninguém faz um trabalho correto, ninguém faz um trabalho decente, ninguém olha para cá. E a pirataria é muito grande, o tráfego de droga é muito grande. Agora é esperar que esse olhar para um dos setores que mais cresce e mais se utiliza por aqui possa ser mais assistido por parte do poder público e pelos órgãos fiscalizadores para dar mais comodidade e segurança a quem gosta de aproveitar uma boa viagem de barco. Eu falo agora de um acidente que aconteceu na avenida Torquato Tapajós. Os dois homens ficaram feridos depois de baterem aí com o carro onde estavam em uma mureta de contenção lá na Torquato. Olha, foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros para remover as vítimas das ferragens. Quem vê o que sobrou do carro de passeio nem imagina que do acidente todos sobreviveram. Omar Alexandre Amorim, de 38 anos, e Risonildo Santos da Silva, de 29, escaparam por um milagre. A colisão com esta mureta de contenção da pista ocorreu por volta das 10h15 da noite desta quarta-feira. As vítimas trafegavam aqui por esse estreitamento da avenida Torquato Tapajós no sentido centro da avenida Torquato Tapajós. Quando chegou aqui próximo a essa passarela, o motorista perdeu o controle e colidiu com essa mureta. O carro ainda rodou. Foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros para remover os dois homens que ficaram retidos dentro do carro. O primeiro a sair foi Omar, que era condutor do carro. Logo em seguida, foi a vez do passageiro, Risonildo. Ambos estavam conscientes quando foram socorridos. As vítimas estavam retidas, com alguns ferimentos leves, mas foram deslocados com a viatura do SAMU para os hospitais referentes daqui a 28 de agosto, ou trauma João Lúcio. Segundo o SAMU, os dois homens não correm risco de morte. O câncer de mama é uma doença que atinge não só os humanos, mas também cães e gatos. E os especialistas alertam para os cuidados com os pets. Vamos ver. Nina tem 14 anos. Foi diagnosticada com um nódulo maligno na região toráxica e no mamário. Passou por procedimento cirúrgico e segue em recuperação. Muita gente não sabe, mas o câncer de mama também é uma doença enfrentada pelos animais. Dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária apontam que a doença atinge aproximadamente 45% das fêmeas de cães e 30% das gatas. Em 85% dos casos, o tumor é maligno. A maioria dos casos que atinge os pets está ligada à gravidez psicológica, já que a disfunção hormonal é um dos vilões responsáveis pelo problema que costuma acometer animais acima de 5 anos de idade. Normalmente são solicitados exames, exames de sangue e o exame de imagem, que é a ultrassonografia. No caso, semelhante ao que é feito com as mulheres. E nos exames de ultrassonografia consegue-se identificar a formação nodular, se esse nódulo está só na mama, se de repente ele já está em cavidade abdominal, em forma de metástase. E a característica da nodulação e conseguir fazer o estadiamento do câncer. A Graciette acompanha a filha de quatro patas, a Nicole, na visita ao veterinário, levando os exames em dia. É muito importante. A Nicole é bem cuidada. Ela frequenta essa clínica aqui desde 40 dias, com todas as vacinas. Ela só faz bonitosa aqui. Assim como na mulher, a formação de nódulos nas mamas. O ideal seria que, toda vez que o proprietário fosse brincar com sua cadela ou sua gata, palpasse as mamas delas. E aí, se sentir qualquer nodulação, já é um indício de que pode ser um tumor mamário. Todo cuidado e atenção dedicada ao seu pet é uma retribuição de amor. Tem que ter cuidado mesmo. Eu falo agora de um crime ambiental. Ontem, um homem de 56 anos foi detido, suspeito de capturar e também criar de forma ilegal pássaros da fauna amazônica. O viveiro foi localizado lá em Petrópolis, bairro da zona sul de Manaus. Os 21 pássaros de espécies variadas estavam em uma casa do bairro Petrópolis, na região sul da capital. O imóvel pertence a um homem de 56 anos de idade, que se dizia colecionador de aves. Policiais do batalhão ambiental chegaram até o endereço por denúncia anônima. A princípio, a gente não percebeu ali, no momento da diligência, algo errado. Nós continuamos fazendo a diligência no local e nós percebemos que a quantidade não estava batendo com o documento que ele apresentou. Além disso, também nós conseguimos localizar que alguns pássaros não tinham a devida anilha, que é expedida pelo órgão ambiental. As aves estavam distribuídas em gaiolas. Os militares também encontraram algumas anilhas soltas. Elas são o registro dos animais junto ao Ibama. O homem também não possuía licença para criar alguns dos pássaros. Uma perícia detalhada deve ser realizada nas aves por técnicos do Ibama, que também deve ficar responsável pelas espécies apreendidas. De janeiro a setembro deste ano, o batalhão ambiental já resgatou 340 espécies da fauna amazonense. Isso representa um aumento de 92% em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre as espécies mais capturadas pelas pessoas estão as aves, que foram resgatadas 144 espécies, seguida dos répteis, que foram 123, e por último os mamíferos, que foram 73 bichos resgatados. A polícia não descarta a possibilidade de haver outros envolvidos no crime ambiental, já que até uma armadilha foi encontrada. Nós vamos iniciar o TCO e vamos verificar se há algum crime mais grave, para que possamos fazer todos os procedimentos cabíveis na delegacia. O homem foi autuado pelos crimes ambientais de criação e caça ilegal das espécies nativas. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 180 dias, no período de 20 de outubro até 16 de abril de 2020, em apoio às ações de fiscalização no combate ao desmatamento aqui na região amazônica. Essas ações de fiscalização serão em caráter episódico e planejado. A quantidade de militares disponibilizados vai obedecer ao planejamento definido pelo Ministério. A portaria diz ainda que o prazo do apoio prestado pela Força Nacional poderá ser prorrogado. Qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? No dia 24 de outubro, Manaus completa 350 anos e nós estamos perguntando aos nossos telespectadores, às pessoas nas ruas, qual é a Manaus que você quer para o futuro? Muita gente mandando os vídeos já e a gente recebeu muitos hoje. Vamos ver? A Manaus do meu futuro, o que eu desejo para nós é que nós possamos andar em segurança em nossas cidades e principalmente em nossos coletivos. Você também pode mandar o seu vídeo para a gente. Eu vou explicar como é que funciona. Aqui comigo, Rui, olha só. Vou gravar um vídeo. Opa, está na foto. A Manaus que eu quero para o futuro é uma Manaus com bom transporte coletivo, uma Manaus com emprego, com saúde para a nossa população. Aí pronto, eu vou enviar aqui para o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela e você pode mandar também que até o dia 24 de outubro nós vamos estar exibindo aqui no 6 Horas Notícias os nossos telespectadores que mandam os vídeos para a gente, como eu mostrei, em formato horizontal, dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro. Vamos ver agora quem é que está ligadinho com a gente nessa quinta-feira. Muita gente mandando as fotos também no WhatsApp. Quem está comigo, Flavinha? Eduardo da Compensa, na zona oeste de Manaus. Um beijo, Príncipe. Sofia, lá na zona norte de Manaus, na Cidade Nova, também acompanhando. Gatinha, um beijo para você. Arthur, lá do Alvorada, o bairro do Baixinho, na zona centro-oeste de Manaus. Que sorriso lindo. A Carmen, ai que chique, a Carmen, olha a pose, produção. A Carmen lá no São José, na zona leste da nossa capital. O Daniel, também lá na colônia Santo Antônio, mandando um belezinha para a gente. Gostei da foto comigo ali, o selfie, hein, Dani? Um beijo. Quem é ele? Caio do Iranduba. Adoro essa foto assim com fundo de interior. Que coisa linda o nosso interior, né, Caio? Um beijo para você, gatinho. Quem é ela? A Manuele. Não mandou o bairro para a gente, mas valeu a foto aí comigo. Gostei, viu, Manu? Obrigada pela companhia aí, pela audiência nessa quinta-feira. Isabela, é ela? É a Maria da Compensa, dando língua aí para a gente. Que linda a foto, Maria. Um beijo, meu amor. Elisângela e o Inácio. Ai, que sorrisão. Só curtindo essa redinha lá no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. E ligadinhos com a gente aqui no Seis Horas. Como é o nome de? Ruani? Luani, lá da Compensa, bairro da zona oeste da nossa capital. Também ligadinhos, ligadinha com a gente, né? Um beijo para você. O Nelson já está trabalhando aí no hospital e já está ligadinho com a gente, porque trabalha e fica bem informado, né, Nelson? Eu gosto, é assim. Obrigada pela companhia. Irri, do Tancredo. Olha essa bochecha, Flavinha. Não dá vontade de apertar? Lá no Tancredo Neves. Um beijo, príncipe. Que lindo você. Como é o nome? Gleice, da Cachoeirinha, nosso querido bairro da zona sul de Manaus. Olha como eu fico feliz com os meus telespectadores mandando aí as fotos para a gente, né? Que bacana. Ao longo da nossa programação, nós traremos aí novas informações, não é isso, produção? Sobre o caso Flávio, o caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues e também da operação deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública aqui na nossa capital, nas primeiras horas da manhã de hoje. Eu já encerro o programa de hoje agradecendo a sua companhia. Muito obrigada por mais um dia aí com a gente. Obrigada ao pessoal que manda fotos e vídeos com a gente. Eu adoro conhecer vocês aí do outro lado da tela. Fica ligado na nossa programação, porque tem o Namira, tem o Agora e tem o Jornal em Tempo trazendo muita informação para vocês. Um beijo. Até amanhã. Tchau.